O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, atendeu a um pedido do Ministério Público de Goiás e suspendeu o uso de R$ 908 mil para a realização de duas comemorações em São Miguel do Araguaia, a Expo Agro SMA e o Carnaraguaia. Em junho, o Ministério Público acionou a Justiça para impedir o uso da verba pública nos eventos. De acordo com o órgão, a Prefeitura iria gastar R$ 233 mil com a Expo Agro e R$ 675 mil com o Carnaraguaia. Para o MP, os gastos são excessivos para um município de apenas 22 mil habitantes e incompatíveis com o orçamento disponível. Entre outros pontos, o Ministério Público sustentou que o município sofre com falta de vagas em creches e que o valor previsto para as festividades era superior ao destinado para a reforma e construção de escolas em 2022. Em primeira instância, o juízo concedeu tutela provisória para suspender o uso da verba municipal nos eventos. Após o recurso da Prefeitura, o Tribunal de Justiça de Goiás derrubou a liminar. No STJ, ao restabelecer a sentença, o ministro Humberto Martins afirmou que o interesse social no caso exige uma posição de cautela. E ele lembrou que os shows programados pela Prefeitura para os dois eventos poderiam ser realizados em outra data, após a conclusão do processo que discute o caso em trâmite na Justiça Estadual.